Vou parar de tocar guitarra. Foi uma das coisas que veio na minha cabeça e confesso que às vezes vem até hoje. Quando eu comecei a tocar, eu fiquei muito empolgado, pegando uma musiquinha, power chord. Quando veio as escalas, a parte teórica, aquele lance que eu achei chato, eu queria parar de tocar. Mas não era bem assim. Na minha casa, o meu velho era uma pressão muito forte comigo no instrumento. Ou seja, eu não tinha escolha, eu tinha que continuar tocando. Se você chegou até esse vídeo porque você ficou curioso pelo título ou até você já se identificou com isso, então, bora conversar. O desânimo, às vezes no instrumento, acontece comigo até hoje. Pois, acredito que aconteça com você também. Meu, quando eu estou estudando algo muito complexo, eu fico horas e horas. E parece que quanto mais eu estudo, pior fica. Meu, daí, nossa, às vezes dá vontade de tacar a guitarra na parede, de parar com tudo. Mas daí, no outro dia, meu cérebro já está mais descansado, minha mão já está mais descansada. E parece que no outro dia já flui melhor, mas ainda não está bom. É complicado mesmo. Você precisa de horas, horas e um tempo para que isso comece a ficar natural para você. Um tempo atrás, um amigo mandou uma mensagem para mim, o grande brother aí, o Guilherme. Ele é muito acelerado assim, tem altas guitarras. Ele mandou uma mensagem, ah, Gustavo, quero vender tudo esse negócio aqui. E se você souber alguém, eu falei, meu, tá, eu posso ver alguém aí. Mas eu não dei muita importância, né? Daí passou dois dias e ele falou, meu, que computador que eu compro? Que caixa que eu compro, monitor lá, quero gravar algumas coisas. Eu nem falei para ele, falei, ah, você não estava parando de tocar? Nem comentei. Daí eu dei uma assessoria ali para ele, né? Mas você viu que acontece muito com as pessoas, esse desânimo, até uma raiva de você ficar ali estudando, estudando, e a coisa não vai para frente. E isso acontece comigo também. Eu fico estudando, como eu falei. Às vezes, meu, não vai nem para frente, nem para trás. Eu estava conversando também com um grande amigo, que eu tenho um carinho muito grande, que é o meu querido amigo Ney Quinhoneiro. Ele é um guitarrista, assim, que eu admiro muito, e ele é um dos melhores amigos que eu tenho. E a gente estava conversando no WhatsApp, justamente. Ele falou, meu, às vezes eu tenho muita dificuldade também. E quanto mais estudo, parece que vai ficando pior. Eu falei, meu, isso acontece comigo também. Então, o lance é o seguinte. Quando você nasceu, meu, você ficava deitado lá, você mal ali só mexia braço, perna, mijava e cagava. Era isso que você fazia. Chegou uma hora que você falou, meu, quero levantar daqui. Começou a gatinhar. Depois começou a levantar a perna meio bamba ali, daí você caía. Aí você levanta, daí você cai. E na guitarra é a mesma coisa. Tem os seus altos e baixos. Uma hora você se levanta, mas você vai lá e cai. Meu, você vai cair muito. Até você conseguir absorver todo esse aprendizado, toda essa destreza com o instrumento. Ou seja, não é da noite para o dia. Você tem que se conscientizar que a repetição gera perfeição. Mas não é do dia para o outro. E sim meses, anos. Então, eu quero que você, meu, levante a cabeça e fale, meu, é chato, mas eu vou todo dia pegar um pouquinho. Todo dia eu vou insistir naquilo, na minha dificuldade. E vou ali. Uma hora as coisas vão acontecer. Coisas que eu achava na guitarra super complexas. E hoje elas já se tornam natural para mim. Eu faço assim, meu, parece que aquilo nasceu comigo. E outros elementos, meu, parece que o negócio não vai nem para frente, nem para trás. Às vezes vai um pouquinho para trás. Mas eu vou lá lutando. Às vezes eu pego, largo o instrumento um pouco. Sei lá, vou tomar um café. E eu sempre penso assim, deixa eu voltar lá. Vou voltar a estudar. Porque ninguém vai estudar por mim. Ninguém vai evoluir por mim. E isso que eu estou lhe falando serve para qualquer coisa. Dependente do que você vai fazer. Se é na guitarra, se é no teu trampo. Ou se é em outra coisa. Meu, a dedicação vai fazer você ser grande. Então, não desanime, meu garotinho. Estude. É difícil. Não é fácil nem para mim. E não é fácil para ninguém. Quando você vê um grande guitarrista tocando, assim, com uma fluência. Meu, o cara pestanejou muito. O cara sofreu muito ali. Ficou horas e horas. Não deu certo. Até essa pessoa pode ter pensado. Meu, vou desistir com esse negócio. Mas, tenha certeza, se você ama o instrumento. Se você ama o que você faz. Vá em frente. Se dedique. Estude. Que todo dia é um pouquinho. Todo dia você vai crescer um pouco. E assim, você vai chegar no nível que realmente você sonha. Vai ter muitas pessoas que vão lhe criticar. Falar besteira e não sei o que. Mas essas pessoas não saem do lugar. Elas não conseguem evoluir. Porque elas têm mais tempo para ficar falando mal de, às vezes, uma conquista que você tem. Uma evolução. Do que, propriamente, ela sentar e estudar e fazer o lance acontecer. Esse tipo de pessoa não cresce. Agora, como você não é esse tipo de pessoa. Você vai lá e lute pelos seus sonhos. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Gustavo Guerra and the World's Techniques. Bora estudar. Tchau. 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 Tchau.